Esta é a volta Má vida está, cabos na mariado Sim, má vida está, cabos na mariado Anzo papi a na minha vida, jovenha de boa Anzo papi a na minha vida, jovenha de boa Parmániam panote, tá joguuta pancata Parmániam panote, tá joguuta pancata Rabirando vendedora, abonare a mim Rabirando vendedora, abonare a ver Muita vi dificuldade, de a gente a minha maneira Muita vi dificuldade, de a gente a minha maneira Se ouvir esta sábia, de meu nada a ver Se ouvir esta sábia, de meu nada a ver Okiai Elleny, olha assim Chega! Cuidado a imãe Um! 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 Com quem quer dizer, Manta vive sabe, Nãe a casa com ninguém, O panzinho amado. Com quem quer dizer, Manta vive sabe, Nãe a casa com ninguém, O panzinho amado. Um! 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 E um debate abonado perto da minha vida Não, não, pensa na diva Onde amor diva, amor que se tem Forte cusa Nós de acho Ok Ai, ai, ai Se você parar Vai fazer confusão aí Isto Ok Vai, 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 vai Vai nessa, pode ver isso Ok, ok Ok Ai, ai, ai Eu não sei Mas juju Oh Hey Sim, uma vida assim Cabo está maniado Antes o papo é na minha vida Jovem na diva Antes o papo é na minha vida Jovem na diva Parmoignam panote Tá jogada panacea Parmoignam panote Tá jogada panacea Rabirando vendrede Abonado a ver Rabirando vendrede Abonado a ver Um Nada a ver Ok, mas é bom que nada a ver, sim, nada a ver, nada a ver, nada a ver Nada a ver com a minha vida, sim, é sim o final Ok, jambai